Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Estão me vendo de casaco, né? Tenho certeza que aí o pessoal do Paraná vai falar, hum, carioca de casaco, vocês não sabem o que é frio. Realmente não tá na temperatura que vocês estão acostumados aí, mas o Rio de Janeiro chove, venta, dia nubladíssimo, mas a gente tá aqui produzindo conteúdo, muito bom dia, muito boa terça-feira e vou falar pra vocês, meu povo, jogo quanto Bahia pra mim passou, perda de pontos, infelizmente o Atlético poderia ter encostado de maneira mais consolidada ainda nesse pelotão superior do Campeonato Brasileiro, até porque a rodada ajudou, Corinthians perdeu, Fortaleza acabou perdendo o confronto contra o Flamengo, então o Atlético poderia realmente ter chegado ali numa zona dos principais times do Campeonato, mas no Campeonato Brasileiro não dá pra ficar remoendo muitas situações, porque já tem jogo, a gente já tem que pensar na Chapecoense, uma Chapecoense que foi goleada pelo Internacional da maneira mais vexatória possível, o primeiro tempo ali do jogo foi realmente um banho do Inter, sabe, então é mais um jogo que a expectativa não pode ser outra, além da melhor pontuação possível, que é a vitória do Atlético, sabe, e a Chapecoense é um adversário interessante, porque se a gente for levar em consideração, foi a derrota mais considerável que o Atlético teve até agora no Campeonato Brasileiro, mas você vai parar, vai pensar, vai relembrar no primeiro turno e vai me falar, uai Thiago, mas a gente não perdeu pra Chapecoense, a gente empatou, mas cara, vamos ser sinceros, aquele jogo na Arena da Baixada, da maneira que foi, o Atlético numa fase interessante, o Atlético jogou muito bem contra a Chapecoense, mas tanto o Frango do Santos quanto a falha do Kelvin acabaram empatando o jogo, acho que foi a maior perda de pontos, não perda de jogo do Campeonato, mas um turno se passou, o Atlético viveu uma grande má fase, a Chapecoense não saiu lá de baixo, e agora a gente se reencontra com o Atlético na final da Sul-Americana, a Chapecoense ali ocupando a vaga fidedigna de lanterna do Campeonato, né, e eu olho pra esse jogo contra o Chapecoense como uma possibilidade muito interessante da gente fazer alguns testes, pouparam os jogadores, mas não porque os jogadores estão desgastados, não porque os jogadores estão cansados, porque eu realmente quero ver mais minutos de jogadores que estão vindo do banco, por quê? Pelo fato da gente estar na final da Sul-Americana, eu acho que a gente não pode chegar em Montevideo só com o plano A, só com o nosso 3-4-2-1 ali, time titular, a gente tem que ter plano A, plano B, plano C, plano D, sabe? Por isso que eu não fiquei tão irritado, por exemplo, quando o Valentim tira o Terence e acaba escalando o Pedro Rocha no jogo contra o Bahia, ele estava buscando uma alternativa, assim como o Pedrinho também foi uma alternativa, sabe? A busca por alternativas não necessariamente vai gerar uma mudança tática, a busca por alternativas tem que mudar o cenário, tem que gerar uma mudança do que o jogo está acontecendo, e vamos ser sinceros, ainda existiu uma mudança de cenário contra o Bahia. Óbvio, a gente tem que levar em consideração também que o Bahia abaixou as linhas, mas o Atlético começou a dominar mais, e com duas linhas tão fechadas como era a proposta do Guto, o Atlético não deveria nem ter que chegar no gol do Bahia, assim, o Atlético teve méritos, o Atlético conseguiu criar situações para realmente romper essa defesa da equipe baiana, sabe? Então, por que a gente está aqui? Qual é a ideia desse vídeo? A gente falar de algumas mudanças que podem acontecer para fazer testes, para ver jogadores que hoje ocupam essa posição de reserva, né? Mas é aquela velha história, são jogadores que tranquilamente poderiam ser titulares. Então, se você só tem 11 titulares ao longo da sua temporada, a tendência é que seu elenco seja muito ruim. O Atlético hoje tem reservas de pura confiança, assim, jogadores que podem entrar, que a gente sabe que vai dar uma resposta, e no final das contas podem até em algum momento brigar por vaga de titular. Alguns já foram titulares, sabe? Então vem comigo que a gente vai explicar cada alteraçãozinha, cada mudançazinha, beleza? E a mudança de número 1, a primeira mudança, acho que é a mudança que a maioria dos torcedores acabaria optando, né? Que a mudança, Pedro Henrique, deixa a zaga, acho que hoje é o jogador mais contestado desse time titular do Atlético, se a gente for levar em consideração, sabe? Para a entrada do talentoso, do potente, do qualificado Lucas Fasson. A gente precisa instaurar a zaga Zé, Thiago e Fasson de qualquer jeito, sabe? Nem que seja com a desculpa de ter que poupar o Pedro Henrique, nem que seja com qualquer desculpa do mundo. Mas não dá para a gente ficar insistindo num jogador que hoje não é que ele não entrega, ele atrapalha. Aquela, pô, aquele passe para o Gilberto no segundo minuto de jogo, que o Gilberto acaba perdendo gol, o Gilberto acaba falhando, mas o Pedro Henrique poderia ter comprometido a partida desde o primeiro minuto, mostra o grau de confiança, mostra o grau de dificuldade que o Pedro Henrique está sentindo de ser titular, de jogar os jogos. Eu não sei o que está acontecendo, mas longe de ser o Pedro Henrique da temporada passada, longe de ser um jogador que a gente já confiou e confiou bastante. Enquanto isso, Fasson vem pedindo passagem, o Fasson vem fazendo partidas, assim, realmente muito boas, de um nível muito alto. Então, no final das contas, acredito que o Lucas, pela sua saída de bola qualificada, pela capacidade de jogar em bloco alto, pela sua velocidade, pela sua combatividade contra o Atlético-Aniense, jogou e jogou muito bem, até mesmo ao lado do Pedro Henrique, mas acho que nesse momento, até mesmo pelo domínio ali do Thiago Heleno, por ser um líder, eu acho que ele tem que jogar com o Zé e Fasson dos lados, sabe? Muita gente vai pensar que eu vou falar do Kelvin, mas eu não vou falar do Kelvin, sabe? Eu mantenho o Marcinho no time, eu mantenho o Richard no time, mas aí vem a outra mudança. Eu tenho pensado muito nesse jogador, tenho pensado muito, muito mesmo nesse jogador, porque eu acho que é um dos casos mais emblemáticos do time do Atlético, sabe? Que é o Christian. O Christian é um personagem que, se a gente for botar na ponta do lápis, combina com o estilo atual de jogo do Atlético, não combina. Mas como ele pode se adaptar e voltar a ser uma peça importante, como já foi na temporada? Não tem segredo, irmão. É jogando, sabe? É jogando. Então o Eric vem de bons jogos, o Eric vem de partidas seguras, mas eu tentaria o Christian ao lado do Richard, porque o Richard dá essa sustentação maior e o Christian não teria tantos compromissos defensivos. Na real, até teria, mas acho que ele estaria mais resguardado assim. Então o Christian para qualificar a nossa saída de bola, o Christian para sair da pressão, o Christian para ver um Atlético mais dominante, mesmo na Arena Condá. É uma chapecoense que, querendo ou não, foi goleada pelo Internacional, mas vem de um jogo muito bom na Arena Condá contra o Atlético Mineiro. Então o Atlético precisa tomar essa atitude. É um jogador de boas armas, de chegada boa na frente, de capacidade de ganhar duelos ali no meio campo. Então quero ver mais do Christian e incentivar essa entrada gradual do Christian dentro desse cenário, dentro de uma palavrinha que a gente fala muito, que acaba sendo o contexto, sabe? Então a gente já falou da entrada do Façom, a gente fala da entrada do Christian, agora a gente vai falar da entrada de mais um jovem muito talentoso, que mostrou as suas primeiras credenciais no jogo contra o Bahia, foi muito bem e gerou muito jogo pelo aquele lado esquerdo. E o Matheus Ribeiro, torcedor do Atlético sabe qual é. É um jogador muito frágil na marcação. Moisés foi muito bem no jogo contra o Inter, de chapecoense Inter, né? E eu quero ver a flecha Pedrinho, um jogador que foi muito elogiado até pelos jogadores do grupo. Eu ouvi de um personagem grande do grupo, que é um jogador bom de jogar junto, sabe? Então no final das contas quero dar essa minutagem para o Pedrinho, um lateral que se apresenta mais, um lateral que pode botar mais o Terence no jogo, um lateral que pode dar essa amplitude, pode dar essa profundidade enquanto o Abner não tiver 100%. Também acho que não tem muito motivo para a gente forçar a barra com o Abner, sabe? Então seria mais um jogador que eu entraria. E junto com o Christian ali pode fazer um lado esquerdo muito forte, Christian, Pedrinho, Terence, sabe? Então no final das contas é mais um jogador que eu quero ver mais minutos e acho que pode ser uma peça extremamente importante para essa reta final de temporada, levando em consideração que o Flamengo marca muito mal por aquele lado, com o Isla, com o Mateuzinho e também o Bragantino tem algumas dificuldades com o Aderlan por ali. Então se a gente tiver mais uma alternativa, mais uma arma secreta nesse momento da temporada para aquele lado ali, eu acho fundamental, sabe? E para terminar, uma alternância que muita gente pede e talvez acho que se tiver mais minutos pode ser algo que vire uma alternativa interessante. Entrada do Pedro Rocha no lugar do Bissoli, dando mais profundidade, atacando espaço, atacando as costas do adversário, sabe? O Pedro Rocha menos concentrado em construir, mais concentrado em atacar. Acho que pode dar certo. O Pedro Rocha vem tendo muito êxito nas finalizações, já fez alguns gols. Assim como o Bissoli, que também já fez alguns gols. Não vou fazer pouco casa do Bissoli, mas acho que o Pedro é um personagem interessante para ocupar aquela faixa de campo. Como eu falei, alternativos, sabe? Buscar cenários que possam mudar roteiros de jogo, como pode ser um momento difícil contra o Flamengo, como pode ser um momento difícil contra o Bragantino. Quero saber quais jogadores vocês queriam ver mais em campo, né? Tenho certeza que muita gente vai falar do Kelvin, tenho certeza que muita gente vai falar do Cittadini, mas no final das contas minha lista é essa. Valeu? Tamo junto, é nóis!